Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Monteiro, pra você que não me conhece, tá? Agora, pra quem me conhece, eu não preciso fazer muita apresentação, mas vamos lá. Pra você que não me conhece e tá me vendo pela primeira vez nesse canal, esse canal eu gravo vídeos com dicas e sacadas de empreendedor, tá? Eu tenho também um blog chamado josemonteiro.com.br onde eu conto toda a história de como foi, toda a trajetória, vários acontecimentos de como foi essa vivência nesses últimos 4 anos que eu e a Rosa, minha esposa, minha sócia esposa, tivemos com o aluguel de brinquedo. E se você ficou curioso e quer dar uma olhada, tem o nosso site da nossa empresa momentofelizbrinquedos.com.br, tá? Eu acho que eu vou colocar no vídeo em algum lugar aí o logo e o nome do site, tá? Então se você tiver essa curiosidade, pode entrar lá. Pessoal, hoje eu trouxe uma sacada, uma dica, uma coisa interessante que eu já mencionei no meu blog, tá? Já mencionei no blog, mas hoje eu tô trazendo em vídeo, porque não é todo mundo que acompanha, né? Tem um grupo que acompanha lá, tem outro grupo que acompanha aqui. E você tá aqui. Referente a cartão de visita. Cartão de visita é uma coisa muito importante, né? A gente tem que dar uma atenção especial. E eu vou fazer alguns comentários pra vocês hoje, pra que vocês não cometam o mesmo erro que eu cometi. Então, eu vou ser bem direto pro vídeo não ficar muito extenso, eu quero ser bem objetivo, tá? Eu separei aqui, por isso que eu tô virando aqui, eu vou pegar o meu primeiro cartão. O meu primeiro cartão, como a gente tava, né, engrandecido com o logotipo e tudo, a gente só focou no logotipo. Então, eu vou mostrar. São dois lados. Tá lado A e lado B. Ó. Tá, ó. Esse aqui, ó. Olha o tamanho do cartão, olha o tamanho do logotipo. Virando, pronto. Estão enxergando alguma coisa aí? Eu acho que sim. O que aconteceu? Depois que a gente mandou rodar o cartão, é como eu falei, a gente tava vislumbrado, né, com o logotipo. A gente pediu pro pessoal da gráfica, né, aumentar bastante o logotipo. E depois a gente foi descobrindo que a maioria das pessoas que contratavam a gente já são pessoas de idade, já são pessoas vividas, tá? Já são pessoas vividas. São pais, mães, tios, avós, enfim. E quando a gente vai ficando mais experiente, tá pra não falar mais velho? Quando a gente vai ficando mais experiente, a gente começa a apresentar algumas dificuldades de visão. Então, não sei se vocês perceberam, eu tinha que ter focado no tamanho da fonte. Isso significa no tamanho do número do telefone. E nas festas, aqueles senhores e senhoras que utilizavam óculos, eles ficavam assim, meio olhando assim, meio de longe, sabe, viu? E a gente percebeu que a gente tinha pecado nisso. Então, com o tempo você vai descobrir, principalmente pra quem trabalha com aluguel de brinquedo, que é muito importante, o número tá grande. E outra coisa também, o logotipo e o telefone. Aí, tem algumas pessoas ainda, né, nós estamos em 2016, mas tem algumas pessoas ainda e quando a gente fala aluguel de brinquedo, a pessoa não sabe o que é. Por mais que você fale cama elástica, a pessoa, ela franze a testa com aquele ponto de interrogação e não sabe o que é. Piscina de bolinha, não sabe o que é. É sério, pessoal. Tem pessoas que não sabem, tá? Então, a gente tinha que ter colocado imagens desses brinquedos. Só que, a gente não tinha... Ali, eu tô mostrando pra vocês que a gente tá se atentando quanto ao tamanho do número de telefone. Só que, a primeira coisa que a gente percebeu foi a falta de imagens. Então, a gente foi, olha lá, diminuiu o tamanho do logo e inseriu três imagens, que na época eram poucos brinquedos que a gente tinha. Uma cama elástica, uma piscina de bolinha e um cantinho do bebê. Na época, né? Assim que a gente começou. Era só isso. O site bem pequenininho, tá vendo? O slogan pequenininho, o site tá aqui embaixo, aqui em vermelho, bem pequenininho. E depois, a gente persistiu no erro, tá vendo? Olha o tamanho do número, pequeno, tá? Então, é... Ah, e outra coisa aqui também. Nessa segunda versão, a gente não tinha salientado o número de telefone. E sim, incluir imagens e atrás colocar o endereço do Facebook, tá? Que também saiu pequenininho, né? Essa foi a segunda versão. Aí teve a terceira versão. Foi onde caiu a ficha realmente do número, né? Do tamanho da fonte do número. Então, olha aí, tá vendo? Então, a gente já colocou o slogan do lado, o site do outro, o número de telefone razoavelmente grande, tá vendo? De uma forma que o pessoal enxergue. E no fundo, já tinham mais brinquedos, tá vendo? Aí a gente colocou o site também no meio aí, ó. E as imagens dos brinquedos. Certo? Só que aqui, reparem. Tem o telefone fixo, né? E como foi aumentando esse volume de uso das pessoas pela procura desse WhatsApp, pelo aplicativo, hoje se tornou indispensável ter no cartão de visita um telefone fixo e também o número do WhatsApp. Então, a gente foi pra primeira, segunda, terceira, a quarta. O quarto modelo, tá vendo? Aí a gente incluiu o número do WhatsApp. E atrás ficou do mesmo jeito, ó. Ficou com as imagens dos brinquedos. Tá bom? Então, a dica hoje é essa. Pra você não cometer o mesmo erro, né? Principalmente pra quem tá começando, é tanta coisa na cabeça, a gente se preocupa com o mundo, com tudo. Como montar brinquedo, com isso, a forma que vai atender o cliente. A gente se preocupa com muita coisa. É muita coisa na cabeça de uma única ou de duas pessoas, né? No caso, pode ser um casal, né? Ou dois homens ou duas mulheres, enfim. E é muita coisa na cabeça e a gente não se atenta a isso, tá? Então, a minha dica é essa. Então, o que eu peço pra você? Por favor, compartilha esse vídeo pra chegar, pra alcançar essas pessoas que estão começando, iniciando, né? Tendo a coragem de se tornar um empreendedor, pra que eles não cometam esses erros que eu terminei. E que, com certeza, uma grande parte de vocês que estão me assistindo, eu espero que não, tá? Mas uma grande parte do pessoal que tá me assistindo também cometeu esse erro, né? Então, acho que é importante a gente terminar se ajudando com essas dicas e sacadas, tá bom, pessoal? Então, dê o like, dá o like aqui, tá? Compartilhe o vídeo e faça seus comentários aí, que eu vou estar respondendo todos na medida do possível, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo e tchau, tchau! Olá, pessoal! Tudo bem? Aqui é o Monteiro. Pra quem não me conhece, eu sou o Monteiro da empresa Momento Feliz Brinquedos, tá? Que tem um site aí na internet, momentofelizbrinquedos.com.br Que tem um site aí na internet, momentofelizbrinquedos.com.br